Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar como fazer unhas de vaquinha Bom, pra começar eu já pintei a minha unha, tá? Eu passei primeiramente uma camada de esmalte branco, tá? E por cima uma camada de esmalte renda Bom, pra fazer o efeito da vaquinha, a gente vai precisar de esmalte preto Um esmalte rosa Um pincel de pontinha fina Palito, eu como sempre estou usando palito de dente por causa da pontinha mais fina dele Um potinho pra colocar as gotinhas de esmalte Algodão, acetona e um paninho pra tirar o excesso de esmalte que fica no palito Bom, pra começar o efeito da vaquinha, a gente vai precisar de esmalte preto Com o esmalte preto eu vou colocar um pouquinho dele aqui no meu potinho E vou começar a fazer as manchinhas da minha vaquinha, tá? Com o auxílio do palito eu vou molhar um pouquinho da pontinha dele aqui E vou fazer o efeito da mancha da vaquinha apenas nesse dedo, tá? Só nesse aqui, no dedo do meio Então vamos lá fazer as manchinhas da vaquinha Bom, e aqui está As manchinhas da minha vaquinha Agora eu vou mostrar como fazer a vaquinha Bom, vou pegar um pouquinho de esmalte rosa Vou colocar um pouquinho dele aqui no meu potinho E com o auxílio do pincel, tá? Eu vou molhar a pontinha dele aqui E na ponta desse meu dedo indicador Eu vou fazer na ponta da unha Uma meia lua, tá? De ponta a ponta da unha Bom, feito isso Agora eu vou preencher, tá? Esse espaço de baixo da ponta da unha Bom, e esse rosinha, tá? É... Vai ser o focinho da vaquinha Certo? Agora eu vou pegar um pouco de esmalte preto Vou colocar um pouquinho dele aqui no meu potinho E com o palito eu vou fazer o olhinho, tá? E o narizinho da minha vaquinha Vou molhar a pontinha dele aqui E vou fazer o efeito Bom, e esse é os olhinhos, tá? E o focinho da minha vaquinha Agora eu vou fazer as manchinhas dela em volta Bom, gente E aqui está o efeito da vaquinha Agora, pra finalizar Eu vou passar uma camada de base nas unhas A base, além de manter por mais tempo o esmalte Ela dá um brilho extra Então vamos lá passar em todas as unhas E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal